O Saber Direito desta semana é sobre direito processual para licitações. Apresenta impugnações, defesas e recursos, processos em controles internos, processos em tribunais de contas, processos em defesa concorrencial e ações judiciais. O professor é o advogado e especialista em licitações e contratações públicas Jonas Lima. Olá, estamos no Saber Direito com o curso Direito Processual para Licitações. Nesta quinta e última aula, vamos abordar as ações judiciais ligadas à matéria de licitações. Esse enfoque é um enfoque de direito instrumental aplicado a licitações. Então, não basta ter um direito, é preciso saber defendê-lo e o objetivo do curso é demonstrar exatamente os meios disponíveis para trabalhar isso em cada situação. Cada situação em termos de ação própria, a ação mais oportuna a ser tomada, adotada naquele momento. E quando eu falo ação, não são só as iniciativas que a pessoa já tomou na via administrativa, mas se preparar então para as ações judiciais e a questão do mandato de segurança, da ação popular, da ação civil pública, de um procedimento ordinário, pelo rito normal do Código de Processo Civil. E a escolha desse caminho é o que nós vamos tratar nessa aula. Porque não adianta ter o direito se ele não for exercido a tempo e modo correto e provocado, inclusive no judiciário, na forma mais eficaz. E nós vamos então começar essa abordagem dizendo da força que existe em cada ação, das suas peculiaridades e quando deve ou não ser utilizada uma ou outra, ou até ao mesmo tempo duas ações judiciais para tratar dessas matérias ligadas às licitações. O mandato de segurança, a ação mais usada em matéria de licitações, tem nascimento no artigo 5º da Constituição Federal. E é uma ação utilizada para um direito líquido e certo, que significa um direito patente, de pronto, que você bateu o olho, você percebe que ele é um direito constatado, não depende de a ação probatória de buscar novas provas, depende só do que você apresentou na petição inicial, as provas do seu direito de uma ilegalidade, por exemplo, de um edital direcionado para determinada marca ou até empresa, sem uma justificativa técnica, se for o caso. E isso você demonstra, basicamente, sem necessidade de que, após a sua juntada de documentos, as provas que você produziu, se precisa ouvir pessoas, se precisa buscar novos papéis, novos documentos, porque isso seria a dilação probatória, o que essa figura procedimental não prevê. Então, é uma garantia, é um instrumento, é o mais utilizado, o meio mais utilizado para a defesa de matérias e licitações e contratos também. E ele tem um pressuposto. Quando a Constituição Federal, no artigo 5º, enumera a previsão disso, ela tem o mandato de segurança individual, que é o do seu direito, por exemplo, numa licitação de não ser excluída a empresa, de ter a habilitação aceita, de ter a proposta aceita, de discutir por exemplo, uma coisa bem simples, de, ah, um erro de planilha que não prejudica o valor global, é um formalismo exagerado, eu quero apenas que aceite a proposta, porque uma informação que era para constar no campo constou em outro, e uma coisa simples, que seria o exagero quebrando a razoabilidade e proporcionalidade com excesso de formalismo, uma coisa simples e que basta bater o olho e ver o que está acontecendo. A mesma coisa, publicações de editais ou falta de publicidade, tanto a publicação em prazo que não é o correto, previsto em lei, como a publicidade por meios incorretos, ou então a falta de resposta a uma impugnação, questionamento que vai prejudicar na licitação e outros atos mais ligados ao curso da licitação inteira. O mandato de segurança, então, ele serve para algo bem patente. E, nesse caso, da diferenciação do individual e do coletivo, eu preciso fazer uma ressalva. O individual é direito da própria empresa ou da própria pessoa física que está ligada àquela licitação. O coletivo, ele tem foco no interesse de um grupo específico, pode ser uma entidade de classe com o mandato de segurança coletivo, mas é preciso observar uma coisa. Não é possível desvirtuar o mandato de segurança coletivo para a matéria de licitações de forma que ele seja utilizado como uma máscara, um rótulo, para que uma empresa privada específica utilize a sua entidade de classe para resolver o seu problema, a sua situação em uma licitação de órgão público específico. É preciso entender uma coisa. O interesse individual subjetivo seu, direito próprio, é o que está tratado no mandato de segurança você defende. O interesse da classe pode até ser em relação à licitação, sim, mas teria que ser uma coisa que prejudica a coletividade, a classe, em relação àquele ato. Uma situação que atinge apenas um licitante no curso da licitação é, tipicamente, caso de mandato de segurança individual. Uma situação em que vários participantes do mercado serão impedidos de entrar na licitação pode dar ensejo a uma utilização do mandato de segurança coletivo. Então, uma das coisas importantes que existe é a pertinência exatamente pela pessoa que vai utilizar o mandato de segurança. Então, tem que ser uma pessoa do ramo empresarial que está licitando, tem que ser uma empresa que esteve interessada e demonstrou, esteve presente no processo da licitação. Se não conseguiu entrar no processo de licitação, tem que fazer o demonstrativo de que não conseguiu entrar na licitação, exatamente porque foi impedido por uma regra. Então, tem que haver essa pertinência de ser da área licitada, estar demonstrando interesse, estar na licitação, estar presente. Não discutir o mandato de segurança de uma fase posterior em um momento que não cabe mais por um fato que já perdeu o pregão até pelo preço. nada teria de utilidade usar o mandato de segurança para conseguir uma vitória em um pregão que não seria vitória, estaria em quinto lugar no preço. Então, não aproveitaria fazer o mandato de segurança. Tudo tem pertinência para ser trabalhado. Mas uma coisa importante, o direito tem que ser daquela empresa, daquele interessado. E os coletivos também têm um outro foco. Existe o mandato de segurança coletivo questionando contratações diretas sem licitação que prejudiquem toda uma classe. No momento em que o mercado inteiro é fechado para uma classe e se contrata sem licitar um determinado grupo de empresas, surge a possibilidade de mandato de segurança. A única ressalva, o único detalhe é que o mandato de segurança vai impossibilitar a busca das provas. E, nesse caso, é mais aconselhável que ele não seja utilizado se for uma questão mais complexa, que dependa de fatos que são controversos. Então, isso ficaria por uma ação com o procedimento ordinário do Código de Processo Civil. Como é o procedimento do mandato de segurança, então, para um licitante? O licitante precisa guardar atos na esfera administrativa? Na verdade, ele tem uma coisa muito básica. Qualquer cidadão, qualquer empresa, pessoa física, jurídica, não interessa. O mandato de segurança é uma garantia constitucional que você tem, todos têm, e ele pode ser independente da esfera administrativa. Só que existe uma primeira etapa em que você provoca atos para conseguir respostas e embasar a criação de um ato que seja, por exemplo, uma consulta e vem uma resposta, uma impugnação e vem uma resposta, um pedido qualquer de alguma prova, de alguma coisa no curso da licitação em termos de diligência e produz uma prova. Uma decisão de recurso está produzida uma prova de um ato. Então, precisa materializar os atos na esfera administrativa com a finalidade já planejada de iniciar o mandato de segurança. Porque não dá para fazer o mandato de segurança sem primeiro ter provocado, ter conseguido captar quais são as impressões do outro lado. Então, se você tem um ato que fica duvidoso e você quer constatar, mostrar o que um agente público pensa, você precisa provocar, precisa ter a resposta para entender o que é o raciocínio, para trabalhar com adequação o mandato de segurança. O mandato de segurança, já que o direito é líquido e certo, não precisa da vinculação em termos de, literalmente, da Constituição Federal ou da lei de mandato de segurança, é de precisar da via administrativa. O problema é que o mandato de segurança que é feito sem essa provocação administrativa, ele fica frágil. Ele fica frágil na produção do principal ingrediente dele, o direito líquido e certo, que não vai ser demonstrado. Eu preciso saber, provocar, ter a negativa. E, numa hipótese do mandato de segurança por omissão, ato omissivo, que é menos comum no dia a dia das licitações, isso cabe mais quando o processo está atrasado, não decide alguma coisa, posterga no tempo a solução de alguma situação que vai desencadear um prejuízo para a empresa. Enfim, e aí tem que mandar o juiz ordenar, então, que alguma coisa seja resolvida no mundo real, um ato seja praticado, alguma medida seja tomada na esfera da administração pública. Então, os mandatos de segurança por omissão em matéria de licitação são poucos, mas por demora do processo administrativo. Então, mais na esfera do mandato de segurança, relativados que são praticados, o importante primeiro passo é documentar tudo isso e concretizar também a sua demonstração de legitimidade e interesse. Por quê? Porque é preciso ir montando todo o caminho para a base do seu mandato de segurança, dizendo, eu sou da área, eu provoquei, eu questionei, eu mostrei as provas também de que alguma coisa não podia ser feita, no caso de uma restrição de mercado, eu provei para a pessoa que está conduzindo a licitação que havia restrição de mercado, que aquela regra do edital só se aplicar a uma empresa de todo o mercado e ela vai ganhar a licitação, eu provoquei e não houve resposta de acolher aquela provocação. Então, nesse caso, há um direito líquido e certo porque a prova foi feita, restrição de mercado foi comprovada, de oito competidores aquela regra que está no edital só favorece, ou só permite que uma tenda e isso é um direito que para o que foi provocado e se conseguir entender os argumentos da administração, ele não tem mais solução, ele tem que levar, ele tem que ser levado ao judiciário. Então, nascimento na Constituição Federal e a regulamentação dessa garantia do artigo 5 da Constituição Federal está na lei de mandato de segurança, a lei 12.016 de 2009, em que, em seu artigo 1º, contextualiza e diz que esse direito líquido e certo, até ameaça também, ameaça de uma lesão a direito líquido e certo, que é a questão do preventivo, é outra particularidade. Essa lesão a direito líquido e certo pode ser que já tenha acontecido a lesão e eu quero parar, suspender atos antes que agrave a situação, impedir efeitos, então, exemplo, muito comum mandar de segurança para que uma licitação não seja aberta, porque se for aberta, as propostas vão ficar vulneráveis, vai se ver preço de todos os licitantes, o pregão vai ser não só sujeito àquela combinação, se tentar repetir o pregão, todos vão saber o preço de todos os outros, pode haver provavelmente um conluio entre licitantes se determinadas informações já forem abertas. Então, você tem o mandato de segurança para evitar isso, às vezes, de abertura de propostas nesse sentido. O mandato de segurança para evitar que abra as propostas e o licitante imediatamente já seja inabilitado ou desclassificado a proposta, dependendo da situação. Então, eu evito que o ato aconteça, porque a regra do edital de licitação era prejudicial. Posso ter o mandato de segurança também nas situações em que eu quero apenas sobreviver na licitação. Vamos usar essa palavra? E é o mandato de segurança em que, para a decisão judicial, ele é mais fácil. Por que o mais fácil que eu estou falando? Porque ele é uma característica desse mandato de segurança que ele é menos gravoso para a administração pública. Ele mantém o licitante, por exemplo, no pregão ou numa concorrência, com um afastamento, aumentando por um eliminar, daquela exigência que se pede no edital. Então, quando diz assim, carta de solidariedade com o fabricante de um equipamento, produto, serviço, a carta de solidariedade, eu que sou um representante comercial da mesma área de empresa, eu não tenho. E eu sei que é ilegal, eu sei que não está previsto em lei, eu sei que o Tribunal de Contas não aceita e eu sei que a jurisprudência dos outros, dos tribunais, então, judiciais também não aceita. E eu vou usar esse meu direito de dizer, não estando na lei, você não pode pedir a carta de solidariedade, mas está no edital e eu não tenho tempo de resolver isso. O único remédio é o mandato de segurança com o pedido de eliminar para que eu participe da licitação sem essa exigência, em que não aconteça uma desclassificação de propostas, seja proposta se for matéria de proposta, seja habilitação se for matéria de habilitação. Então, o mandato de segurança que questiona um edital não trava a licitação, a licitação pode até seguir até o ponto de ser concluída, inclusive, e eu resguardei. Ao mesmo tempo, o interesse público não foi paralisado para um serviço ou para alguma coisa, mas o excesso que estava na edital foi só colocado ali no canto, afastado, e a empresa prossegue como um competidor a mais na disputa. Isso não tem nem perigo na demora pelo que demora para o lado inverso da administração pública, porque terá apenas um competidor a mais no meio do certame. Ao chegar ao final, nessa linha do mandato de segurança, em muitos casos, um eliminar perdura por um tempo bem razoável até que a empresa, inclusive, assina o contrato e começa a executar somente por forças a eliminar. Existem, então, esses casos em que é menos gravoso ir pela linha de pedir para ficar na licitação e não paralisar a licitação, porque se paralisar a licitação pode ter um impacto, por exemplo, em um serviço de polícia, de hospital, de algo de serviços essenciais que serão interrompidos se a licitação for parada, pode criar uma situação complicada de iminência, por exemplo, de fim de um contrato atual, mas essas soluções aí, essas soluções que, quando se tem um conflito em que se provoca a paralisação da licitação, essas situações possuem soluções. E aí, agora, eu vou dar o outro lado. Ao mesmo tempo que pode parecer complexo e gravoso, uma liminar em mandato de segurança para paralisar totalmente a licitação, pode ser o caso de pensar no outro lado. Ainda que paralise, é preciso refletir que há uma hipótese, uma contratação emergencial pode ser feita. Se a contratação emergencial está prevista na lei de licitação, para situações que sejam de uma coisa não prevista, uma coisa de uma força maior, o que força maior, não posso seguir, está parado, o juiz determinou que pare, eu não tenho como sair dali para frente, eu recorri, não tive reversão ainda, está paralisado, vou com a licitação emergencial, vou resolver a continuidade do serviço público, esse fornecimento de medicamento, de produtos, o que seja para a situação da administração ser resolvida. O que não dá é para deixar de tutelar o interesse e a legalidade, o interesse que a pessoa tem o direito de ser levada ao judiciário pela via do mandato de segurança e a legalidade que deve prevalecer. Se aquilo causa paralisação para o serviço público, então se pensa na segunda alternativa, na segunda hipótese, que é, bom, agora que paralisou por ordem judicial, eu vou precisar, pelo menos por um tempo, fazer uma contratação emergencial até resolver essa pendência. Mas não matar o processo da licitação, porque alguém questiona a sua legalidade, feito o mandato de segurança, tem que se analisar até o final as suas particularidades. Porque revogar a licitação com a intenção de se livrar de um problema não é uma coisa prevista em lei, não é uma coisa para ser feita. Revogar é conveniência e oportunidade, mas revogar não é meio de desvirtuar o acesso ao judiciário. Se eu fui ao judiciário, deve-se travar a decisão do judiciário, até resolver como fica a questão legal e não esvaziar o objeto do mandato de segurança deliberadamente. Isso seria um ato com desvio de finalidade se fosse feito para prejudicar o mandato de segurança. Eu gostaria de saber quem é legitimado para o mandato de segurança em matéria de licitações. O legitimado em mandato de segurança é o titular de um direito que é próprio. Então, o direito próprio que eu estou falando, é um direito próprio, inclusive, porque a empresa é do segmento específico da licitação, e aí já começa pela seguinte análise. Uma empresa de vigilância, limpeza e conservação poderá iniciar o mandato de segurança para questionar a licitação de passagem aérea? Não tem impertinência. Ainda que tivesse êxito em qualquer medida judicial, não ia aproveitar aquela empresa, não ia aproveitar nada da licitação, porque não é objeto dela. Ela não trabalha com aquele ramo empresarial, então ela não tem legitimidade processual. Existem várias hipóteses em que a legitimidade processual precisa ser avaliada. Observe, uma empresa que soube da licitação, é da área empresarial, mas não consultou, não impugnou o edital, não apareceu na licitação. Mas a empresa não tem legitimidade para tumultuar a licitação com o mandato de segurança, porque são fatos posteriores. Ela teve a chance, ela não consultou, ela não impugnou, ela não fez parte nem da licitação, ela vai perder a legitimidade para aquilo, porque ela não tem um direito, porque ela não fez nada para estar no processo, ela não esteve no processo, para que ela aciona o judiciário? Para qual finalidade? Para nada. Então, ela não tem legitimidade para estar no judiciário sobre isso. A mesma coisa são empresas que, por exemplo, numa concorrência, em que tem uma sequência de atos na concorrência, ela cai por um fato de primeiro momento, na parte, se ela tiver um problema, na parte de documentação econômica financeira, ou se ela tiver um problema de proposta e quiser mexer nessas fases, seja invertido ou não, quiser mexer o assunto da outra fase, mas ela já cai por um outro defeito de documento, nada, de nada lhe adianta, se ela já tem um defeito antes, questionar o que vem depois. Ela perde a legitimidade. Então, a legitimidade é direito próprio, não é um direito difuso de terceiro, não é um direito assim, eu defendendo direito, eu cidadão, em nome da coisa pública, usando o mandato de segurança, não é assim. Para isso, existe ação popular que nós vamos tratar mais à frente. Mas o mandato de segurança é direito próprio e ligado à pessoa. E a utilidade, então, é o que se chama de interesse processual, a utilidade de usar o mandato de segurança. Então, você tem interesse de titular de direito próprio, líquido e certo. E uma coisa que seja útil àquele processo, e aí o que se chama de necessidade e utilidade, é o interesse processual, legitimidade e interesse, para acionar a justiça com um resultado útil que vai lhe trazer benefício concreto, não como um caráter abstrato. Por isso que o cidadão não consegue iniciar o mandato de segurança de forma genérica sobre uma matéria qualquer de licitação. Isso ele não consegue fazer. É o interessado que está sendo atingido concretamente. A lei 2016-2009, no seu artigo 1º, evidencia as seções do mandato de segurança. Ela é uma ação em que visa uma ordem, é uma ação com a característica que você tem de mandamental, de ordenar alguma coisa. Então, quando se tem uma provocação judicial pela via do mandato de segurança, o objetivo é conseguir uma ordem com um juiz que ordene, então, que tenha uma imposição a um agente público, um agente público que esteja conduzindo um processo licitatório, seja na administração direta, seja até na indireta, e na indireta ele precisa estar praticando o ato do lado do serviço específico, por exemplo, não na área comercial de uma empresa pública, mas naquilo em que ela tem prevalência do direito público, direito privado, não. Nesse caso, veja, a administração direta é fácil e tranquilo o mandato de segurança porque cabe para todos os atos ilícitos, sem questionamento. No caso da administração indireta, no caso de uma empresa pública, especificamente, se os atos forem de natureza comercial, por exemplo, o mandato de segurança fica afastado, porque o juiz não pode entrar. E o poder de mandado do juiz não pode interferir, então, naquela história comercial da empresa, de uma estatal. Mas o poder de mandagem, que é uma ação mandamental, pode ser de correção de atos na condição de licitação em que se impera, se aplica o direito público. Então, naquilo que ela tem, por exemplo, de interesse de um serviço delegado, por exemplo, que foi delegado por lei, ela vai ter aplicação do direito público e ela vai ter pertinência para uma ordem mandamental contra aquele ato, para corrigir o ato. E o mandato de segurança tem uma característica, é contra um ato. Quando se inicia o mandato de segurança, a petição inicial tem que dizer, claramente, vem impetrar o mandato de segurança, contrato ilegal de fulano de tal diretor, o diretor, o superintendente, o presidente, o pregoeiro, especificamente dizer, o ato ilegal de um agente público de cargo tal. E o pedido do mandato de segurança, quando se coloca os fatos e o direito pedido, ao final, tem que ser, então, de uma ordem de corrigir a legalidade dos atos. Nesse ponto, corrigir para que respeite procedimentos formais na licitação, respeite direito de recurso, de vista, de vista dos autos, de acesso à cópia, situações das mais diversas, até o resultado ilegal do julgamento do recurso de um pregão. Quais os requisitos para a medida que mais tem eficácia na licitação em matéria de mandato de segurança, que é eliminar? É eliminar que preserva as situações para que não aconteça um prejuízo ao resultado útil do processo. Então, os requisitos de eliminar, que a lei de mandato de segurança detalha, são a probabilidade, a plausibilidade do direito e o perigo na demora. No caso da probabilidade do direito, você precisa evidenciar para uma concessão ligada a uma norma que você vê, por exemplo, estão pedindo no edital de licitação que atenda uma norma revogada. Isso é patente, é um direito que tem que ser resolvido. Então, tem uma probabilidade, um edital de licitação tem uma regra já revogada e está sendo exigida. É um direito líquido e certo, retire essa norma revogada do edital. Ou então, ele indica uma marca de um produto específico, sem qualquer justificativa, e a lei de licitação proíbe indicar uma marca sem justificativa. Então, o direito líquido e certo não pode indicar a marca que você não explicou por quê. Então, o direito líquido e certo está onde? Está no texto da lei de licitação. Direito provável, plausível, para se conseguir eliminar. E o perigo na demora é que, se for aberta a proposta, a fase de proposta superada, pode ser que eu não consiga dar lance, porque vai estar exigindo uma coisa que eu não tenho, pode ser que o outro tenha, mas o outro não tenha, ficam condições desiguais de competir, quebra a igualdade no pregão, na competição. Isso justifica já outro direito, que está em outra lei, que é a lei de pregão, os princípios de pregão na regulamentação dele vão ser aplicados. E o direito líquido e certo, e eu tenho uma iminência de acontecer alguma coisa. E aí, o segundo requisito da liminar, que é o perigo na demora. Precisa tomar a decisão do juiz inicialmente, para que aquele pregão seja, aquela concorrência seja paralisada naquele momento. Ou que a empresa permaneça na licitação. E, nesse caso, então, ela evita situações. Existem, por exemplo, liminares concedidas no ambiente normal, de expediente normal, liminares até em plantão, para impedir, até as madrugadas, assim, para impedir que um pregão seja aberto no outro dia, às oito horas da manhã. Então, é bastante normal para contornar o problema, que vai piorar se a licitação for aberta. Isso é bastante comum. Isso é na questão de proteger o resultado útil do processo. Qual é o mérito do mandato de segurança? O mérito do mandato de segurança não é a suspensão que a liminar dá. É a decisão efetiva de, em uma ordem do juiz, dizer, determino que anule. Determino que anule a regra e assegura a participação da empresa naquela licitação. Ele ordena alguma coisa, ao final, concretamente. No caso da liminar, ele resguarda situações. No caso da decisão de mérito, ele ordena desfazer um ato e assegurar alguma coisa à empresa impetrante. Detalhe característico para fechar, o mandato de segurança, ele não tem, apesar de ter as custas judiciais, ele não tem condenação em honorários. Então, por que ele havia mais utilizado hoje? Porque as pessoas usam com uma relativa facilidade e, numa hipótese de não terem êxito, não precisam pagar custas. Não precisam pagar honorários advocatícios de sucumbência. Custas precisam pagar. Honorários, não. Os honorários, em uma licitação, por exemplo, que chega a ter contrato e o contrato assinado, envolva milhões. E se forem calculados honorários de 10%, viram uma soma muito considerável. E isso desestimula usarem as outras ações, como as ações de procedimento comum, do Código de Processo Civil. E, por isso, o mandato de segurança é o mais usado. Tanto por ser o mais fácil, o salary, o rito mais curto de todos, o direito de ser, então, para coisas bem patentes e fáceis, como ele tem esse risco anulado. Não tem uma consequência de honorários, no caso de um insucesso. É isso. A visão do mandato de segurança é um instrumento rápido, fácil e o mais usado exatamente por essa facilidade. Mas ele tem que ser um direito plausível e muito plausível e evidenciado no direito específico de alguma norma da lei de licitações, por exemplo, ou norma de direito regulatório, ou uma situação de restrição, competitividade, que, no fundo, acaba se enquadrando em outras regras também, de competição, competitividade. E um é evidência de que algo vai acontecer e eu preciso dele para ser usado. E o direito é meu próprio, eu sou o titular. Vamos agora falar das ações que utilizam o procedimento ordinário do artigo 318 do Código de Processo Civil. Essa hipótese é mais utilizada para as ações que vão depender de produção de prova ou de provas mais complexas ou fatos mais complicados e controversos, em que, mesmo que eu peça uma tutela de urgência que o Código de Processo Civil prevê, permite, para evitar uma situação prosseguindo, para paralisar uma licitação, para manter a empresa na licitação, seja por questão de habilitação, seja de proposta. Essas ações são utilizadas para um direito que demanda ouvir pessoas, juntar novos documentos aos quais a empresa não teve acesso ainda, pedir diligência, pedir talvez até perícia sobre determinadas situações, pedir uma perícia sobre um documento. E isso, então, implica no formato mais complicado, em termos de processual, porque envolve fases como a contestação do órgão público, a réplica depois da contestação, a especificação de provas que a pessoa lá na frente vai ter direito a fazer, e, enfim, mais adiante acontece a sentença. Então, nesse caso, é uma via mais engessada, vamos chamar assim, mas ela é muito útil e é pertinente quando o caso envolve essas complexidades e essa necessidade de outras provas, sabendo que, nesse caso, existe um risco, existe um risco de uma condenação em honorários advocatícios vinculada a todo o valor da licitação, da futura contratação, no caso. E aí precisa fazer todo esse ambiente ser refletido para se analisar, vale a pena usar o mandato de segurança para essa situação ou o caso aqui é de ação de procedimento comum, procedimento ordinário. Tudo isso tem que ser avaliado. Dependendo da situação, só serve essa ação. Eu não posso usar o mandato de segurança, então vai ter que ser essa ação. E aí eu preciso fazer uma diferenciação de entendimento da jurisprudência. Parte dos juízes entende que um mandato de segurança que discute uma permanência na licitação, apenas isso, para entrar na licitação, mandato de segurança não, uma ação de procedimento ordinário. Eu preciso apenas entrar na licitação e permanecer. Eu não estou exatamente tumultuando ou pegando a ação para chegar ao contrato da pessoa ou focando especificamente no contrato. Eu quero permanecer na licitação. Eu sei que pela lei de licitação, a anulidade da licitação leva à anulidade do contrato. Ok. Mas eu entrei com a ação do momento em que a licitação ainda iria ser aberta. Eu não estava discutindo foco no contrato ainda. Não era isso. Qual o valor da causa e qual o risco, então, de sucumbência de honorários de uma situação dessa? Nesse momento, a causa vai ter valor simbólico, mirisório. Então, por exemplo, de uma licitação de 5 milhões, posso colocar o valor da causa de 5 mil, até mil reais, é bastante comum, porque eu só quero o direito de entrar na licitação e competir. Eu não estou dizendo que eu ganhei a licitação. Não estou pedindo que o juiz diga isso. Eu estou apenas querendo o procedimento formal respeitado. Eu quero ficar na licitação e vou disputar normalmente, sem aquela restrição, aquela coisa ilegal que está lá no edital. Então, nesse caso, o valor da causa é irrisório porque eu só discuto um direito procedimental ali naquele momento. Se eu estivesse discutindo um contrato já firmado, após tudo encerrado, eu inicio uma ação de procedimento ordinário focando em um contrato administrativo, isso significa que vai ter valor da causa pelo valor do contrato e a possibilidade de honorários também em percentual do valor do contrato. Qual a diferença do mandato de segurança para a ação ordinária? E, nesse caso, das formalidades, a ação ordinária, comparativamente com o mandato de segurança, lá no mandato de segurança, vocês lembram que ele tem o foco no ato administrativo de um agente, de um servidor público. Aqui na ação ordinária, eu digo que eu estou ajuizando a ação ordinária contra uma pessoa jurídica tal. Então, eu digo, eu estou, venho ajuizar, estou iniciando a ação, intentando a ação contra a União, contra o Estado, contra o município ou contra a empresa pública tal. Nesse caso, é a entidade, a pessoa jurídica especificamente. Então, não mais foca na redação como do mandato de segurança, em que, aliás, a pessoa física lá da autoridade vai ter que prestar informações, o que é separado da contestação da entidade lá dele, no mandato de segurança. Lá vão ser duas respostas, contestação do órgão e resposta no mandato de segurança pela autoridade. Aqui na ação ordinária é um só. O momento é contestar o que a pessoa falou. Podendo o órgão público iniciar, como também cabe no mandato de segurança, iniciar o procedimento de recurso para tentar derrubar. Lá pode derrubar o liminar com um agravo. Aqui na ação ordinária pode derrubar a tutela de urgência, também com um agravo. Então, o Código de Processo Civil, ele tem a previsão de agravos para negativo de tutela de urgência. Ou para a concessão, se a concessão prejudica uma coisa do serviço público, é natural, é bastante comum até que isso aconteça, que o órgão público agrave para tentar derrubar uma licitação para destravar um aliminar, para destravar o procedimento da licitação, para que ele volte a ter curso. Então, isso é uma situação bastante comum. E seja, inclusive, toda essa contextualização dos prejuízos, dos prejuízos que serão evitados parando ou deixando a licitação andar. Existem situações que o agravo da administração é só um recurso para recorrer, mas, no fundo, ele é pior, porque ele vai liberar uma coisa que vai ser danosa à administração. Então, é preciso avaliar tudo isso. E os juízes avaliam essas situações. O que é mais danoso é deixar a licitação andar ou deixar ela andar sem a restrição ou paralisar tudo? Tudo isso é pensado, então. É mais fácil deixar andar e eliminar a exigência ilegal ou é mais danoso, é mais fácil deixar tudo parado e criar outro tipo de problema? Na verdade, então, os recursos que a administração usa precisam também avaliar isso, os danos de parar ou de deixar a licitação prosseguir. Vamos agora à nossa próxima pergunta. Qual a ação mais rápida em matérias de licitações? O mandato de segurança, ele tem efeito imediato, mais rápido, mais prático do que todas as outras ações. Se forem comparados o mandato de segurança, as ações, o mandato de segurança, ação pelo procedimento ordinário contra o processo civil, uma ação civil, uma ação popular, e todas elas, o mandato de segurança ganha em termos de velocidade, facilidade e ele é mais enxuto nos procedimentos também. O mandato de segurança, ele tem basicamente a liminar inicial, as informações da autoridade em 10 dias, a contestação do órgão público em 15 dias com prazo em dobro, em seguida, o Ministério Público da Aparecer e vai para a sentença. Nas outras ações, elas têm uma certa similaridade, elas podem ter uma tutela decidida no início, com algum caráter de urgência, seja na ação civil pública, na ação popular e na ação, usando o procedimento comum lá do Código Ordinário, do Código de Processo Civil, podem ter esse momento inicial, mas ao longo do seu desenrolar, essas ações são mais complexas em termos de procedimento, porque elas vão permitir que se junte prova, tenha contrariedade, e as outras provas juntadas. Abra prazo para a parte contrária, falar sobre provas novas que apareceram, mande ouvir, se for o caso, e isso em muitos casos, mande ouvir o Ministério Público em mais de um momento, dependendo da situação, o normal é que aconteça em um momento, porque envolve interesse público, o Ministério Público vai atuar, vai se pronunciar, e ao final ainda tem a parte de especificar provas, para ver se ainda vai produzir algo a mais, para enfim, o juiz sentenciar. Então, é todo um procedimento mais complexo, mais demorado. Então, em termos de velocidade, facilidade, celeridade, e o mandato de segurança ganha, mas ele tem as suas limitações, ele não serve para qualquer tipo de situação, ele só serve para situações muito patentes, em termos, eu vou dar mais um exemplo assim, em termos de uma discussão, você tem uma licitação internacional com um prazo curtíssimo, apenas oito dias para uma licitação internacional, um pregão internacional, isso é impraticável, isso vai contrariar princípios do interesse público, da maior competitividade, publicar uma licitação para brasileiro e estrangeiro, com apenas oito dias de antecedência, isso torna inviável a participação. Então, é um direito bem patente, porque viola proporcionalidade, razoabilidade dos atos, então viola uma série de direitos que estão envolvidos. E, nesse caso, é um direito que puramente pela lei se resolve, aí cabe o mandato de segurança e é mais fácil e mais ágil. Mas, na comparação, então, de direito, quando cabe o mandato de segurança, é ele que vai, é ele o mais usado, exatamente porque ele é o mais célebre de todos. Então, a ação de direito ordinário, ela é mais apropriada para situações que demandam complexidade, produção de novas provas, fatos controversos, então ela tem a sua utilidade, tem as suas limitações, mas, em termos de escala, ela é a segunda mais usada para matérias, então, de licitações. E o fim da ação significa que o juiz vai ter um provimento de julgo procedente ou não, o pedido para condenar, a ordenar que se faça alguma coisa, que se andule, assegure algum direito e condena, então, em horário, se a pessoa não teve êxito. Então, tem essa consequência prática. Mas, é uma ação bastante usada e ela tem muito, muito de utilidade para situações que envolvam, por exemplo, projetos complexos, provas às quais não se teve acesso ainda. Então, é bastante interessante essa via que o Código de Processo Civil estabelece. E estabelece com várias garantias e várias etapas, inclusive com uma comparação, assim, muito mais produtiva na hora de juntar documentos e poder falar e poder instruir com novas peças, o que não existe na limitação do mandado de segurança. Vamos agora falar da ação popular, da Lei 4.717. Em seu artigo 1º, essa lei estabelece que o cidadão, uma pessoa do povo, tem essa legitimidade para a ação popular. E ela tem foco em duas coisas, dano e ilegalidade. Veja que ela sempre tem um foco, não existe ação popular sem uma coisa danosa. Ela precisa ter repercussão de algum dinheiro ou até meio ambiente, patrimônio, patrimônio, tudo de prejuízo. Uma ação popular que nasce apenas no questionamento de legalidade puramente, ela é sumariamente arquivada. Então, o cidadão tem essa legitimidade. A ação popular, então, não pode ser feita por uma empresa. Não é uma ação para ser feita pelo Ministério Público, porque ele não é legitimado. Não é para ser feita por órgãos públicos. A ação popular é a ação de pessoa física, cidadão. E o interesse será exercido com responsabilidade. Por quê? A ação popular, o que se entende? Quando alguém provoca uma ação popular, por exemplo, para fazer um benefício indireto à empresa, se for constatado que aquilo foi manipulado e se tinha uma má fé, queria apenas tumultuar a contratação, um pregão, a licitação de outro concorrente, confiar apenas de tumultuar por tumultuar e aquilo era uma má fé, o cidadão que iniciou a ação popular lá no final será condenado tanto a pagar custas como os honorários advocatícios. Então, a ação popular tem que ser usada com muita responsabilidade. Por isso, ela não é hoje uma das mais usadas. Ela tem que ser usada com muita cautela. O cidadão pode iniciar uma ação popular sobre uma coisa que tomou conhecimento. Eu vou dar exemplo de uma licitação em que prejudica o interesse público. vão construir uma obra no local que prejudica a comunidade. Não planejaram aquilo corretamente. Então, o interesse público tem discussão aí. E o cidadão pode, então, exercer essa legitimidade dele para fazer essa provocação. Então, nesse caso, existem coisas similares, como uma medida de urgência pode ser tomada, adotada pelo juiz, para evitar o dano, paralisar processo de licitação. Tudo muito similar à ação de procedimento ordinário. Só que tem um detalhe, o cidadão inicia, essa ação, então, em princípio, não está lá na frente. Se não for constatada má-fé, não vai ter condenação em horários. Por isso, algumas pessoas usam, achando que não querem se expor, até fazem assim. O problema é que não pode travestir ou esconder essa ação, na verdade, dentro dessa ação, o interesse de uma empresa. Teria que ter interesse, eminentemente, de um cidadão despropositado, sem querer especificamente favorecer ou tangenciar aquilo para uma determinada empresa x ou y. É uma ação de um direito que o cidadão tem, baseado em um dano à coisa pública, e esse dano está ligado a algo que é ilegal. Se não tiverem esses requisitos, a ação será arquivada sumariamente. Petição inicial nem passa do primeiro crivo. Resumindo a ação, ela tem procedimentos de prova, ela pode ter produção de perícia, ela pode ter juntada novos documentos, ela pode ter, inclusive, oitiva de testemunhas, e, ao final, chega uma sentença como as outras, que se tem na procedimento ordinário. O juiz vai ter que dizer, anulo, mando anular a licitação, ordeno que o edital seja refeito. Ele só não pode dizer, assim, que faça o outro edital, mas que, se fizer o outro edital, em sequência, não coloca essa restrição, como foi questionado na versão inicial do edital. Se quiser fazer, que faça da forma correta. É uma ação que tem, em termos de tempo, no início, ela pode ter uma decisão super rápida, mas ela pode travar, em termos de comparação com o mandato de segurança, porque ela tem muitos atos, então, ela não é tão usada, porque não tem essa flexibilidade muito grande, mas ela, em termos de procedimento, ela permite um exercício passo a passo, de juntada de documentos, pronunciamentos, então, ela é muito interessante para isso, mas ela não pode ser vista por empresa como um instrumento para ser trabalhada dessa forma. Ela é uma ação de cidadão, especificamente, com interesse qualquer de licitação, e a licitação vai prejudicar tanto o dinheiro público como a própria coletividade, o local, os moradores de um local, então, é um interesse, realmente, é um interesse da pessoa física, apenas. Uma última questão a comentar da ação popular, se o autor da ação desiste, não tem advogado, não vai conseguir levar a ação até o final, tem uma particularidade interessante. Essa ação, ao contrário das outras, que a empresa que começar, ela vai ter que ter seu advogado até o final, ainda que troque de advogado, na ação popular, caso ele não consiga, não tenha como terminar a ação, o Ministério Público é chamado a assumir a ação. Então, é interessante que tem uma ação começando pela via de uma pessoa física, um cidadão, e no final, em razão do interesse público, exatamente por isso que o Ministério Público entra, porque o Ministério Público, pela Constituição Federal, tem essa legitimidade de defesa de interesses difusos, coletivos, as prerrogativas, ele vai ter isso, desde a Constituição, então ele entra na ação popular para conduzir a ação até o final. Então, isso é o resumo, a ação popular, ela já é um pouco menos usada, mas ela é usada basicamente, assim, quando se tem um enfoque de dano, ligado junto, então, à legalidade, ilegalidade, e isso sem o interesse proposital para favorecer uma ou outra empresa, apenas tratar da coisa pública como um todo. E é um instrumento eminentemente, assim, desde o início, com a taxativa menção de que é ao cidadão, apenas ele. Vamos agora à nossa próxima pergunta. O licitante pode utilizar ações diferentes, mas paralelas, para tratar da mesma licitação? O licitante pode escolher quais as ações ele vai usar, basicamente, entre o mandato de segurança e uma ação de procedimento ordinário. Porque se for ação civil pública, um licitante qualquer não consegue, ele teria que provocar o Ministério Público para iniciar uma ação civil pública. Provocar a ação popular também não consegue, porque ele não é uma pessoa física, o cidadão legitimado. Então, vai sobrar as ações, que são as ações de um mandato de segurança e a ação de procedimento ordinário, com os pedidos de urgência, isso que é o ambiente normal. Escolher entre um e outro, ele pode. Na verdade, se ele quiser usar somente a de procedimento ordinário, com pedido de urgência, ele pode. Mas é preciso avaliar o seguinte, fazer um caminho ou fazer o outro. Não pode ser os dois ao mesmo tempo, porque é uma coisa bem elementar. Então, ele pode escolher entre o mandato de segurança e ação de procedimento ordinário, ele pode fazer a avaliação melhor que cabe para cada caso, a avaliação do que melhor fica naquele caso. Então, não é que ele vai usar as duas, ele usa uma ou outra, duas ao mesmo tempo, dá ele dispendência, ele não pode fazer isso. Então, ele tem que optar por um caminho ou por outro. E para optar, depende de quê? das circunstâncias, dos fatos, do tempo, da necessidade de provas, das circunstâncias de necessidade de buscar mais documentos que estão em outro órgão público, de ouvir testemunhas. Nisso, ele faz a escolha, mas nunca duas ao mesmo tempo, só pode ser uma. O que não atrapalha, que ele vai buscar a via administrativa, Tribunal de Contas da União, Controla de Direito da União. Então, esses outros caminhos são separados. Mas a ação judicial, ele só pode seguir por uma. Se for o caso, arquivar um mandato de segurança, porque depende de fatos complexos, ele pode, em seguida, iniciar uma ação de procedimento ordinário. Sim, caso o juiz diga, o seu direito é muito complexo, não cabe um mandato de segurança, estou fazendo, então, agora aqui a sentença de extinção sem mérito, e não posso prosseguir, porque depende de ouvir prova, de ouvir pessoas, produzir outras provas. Então, fica aberta a via para ele iniciar a segunda ação, depois de procedimento ordinário, por exemplo, para tratar do mesmo direito, então, que dependerá de outras coisas que não caberiam, em termos de produção de prova, no mandato de segurança. Agora, vamos tratar da ação civil pública, da Lei 7.347, que, em seu artigo 1º, contextualiza a ação civil pública ligada a um dano, começa por dano, e algo ilegal. E o titular da ação civil pública, nesse caso, focado no interesse público em termos de dano, ele não é apenas o Ministério Público. As entidades, inclusive órgãos da administração pública, podem, inclusive, o Ministério Público, não só o Ministério Público Federal ou Estadual, pode haver uma ação civil pública com o Ministério Público do Estado e Federal, ao mesmo tempo, dependendo do interesse envolvido, da verba envolvida, por exemplo, se for Federal ou Estadual, e outros interesses, interesse que coexiste, ele justifica que tem o Ministério Público do Estado e Federal em uma mesma ação, isso até é possível, mas o legitimado hoje, que mais inicia a ação civil pública, é o Ministério Público. É uma questão prática. Ele, normalmente, conduz o inquérito civil público, que dá base a conclusões para poder, ele dá base à ação civil pública dele. Então, por isso, a ação civil pública, às vezes, ela se atrasa um pouco em relação às ações que o particular faz. Por quê? A ação civil pública, em muitos casos, ela depende de uma primeira avaliação interna. Então, os inquéritos de civis públicos são procedimentos administrativos no Ministério Público para produzirem determinadas provas, requerir informações, para, enfim, se conseguir chegar na ação civil pública, que será levada à petição inicial, que será levada ao judiciário. Então, às vezes, acontece uma certa demora, até pela necessidade do Ministério Público buscar determinados documentos que ele não tenha. Então, é um procedimento um pouco diferente. O mandato de segurança, você tem o seu direito, vai direto ao juiz ali, com as provas já prontas que você levou. Mas o Ministério Público pode não ter todos os documentos. Então, ele pode instituir um procedimento prévio para buscar documentos, requerer informações, tirar suas conclusões e montar, então, a sua ação civil pública. O legitimado, então, entre outros, não só as autoridades, como as pessoas, as autoridades legitimadas, o Ministério Público e órgãos públicos que podem iniciar a ação civil pública, e, inclusive, as entidades de defesa de direitos coletivos, que têm o mais humano de Constituição, e aí tem que defender interesse como patrimônio público, tem que ser uma entidade que tem esse foco específico, não tem caráter de fins lucrativos e visa interesse público, ou patrimônio público, ou meio ambiente, ou algum interesse dessa natureza, e que exista há mais de um ano. Então, até tem legitimidade, mas, na prática, em termos de estatística, essas ações iniciadas por entidades como essa, elas são poucas, entidades de interesses específicos, pode até ser de consumidor, de meio ambiente, e vários aspectos dessa natureza. Mas o que acontece em termos de licitação não é bem para esse público legitimado. O foco das licitações, os órgãos públicos não costumam iniciar a ação civil pública, eles só passam órgãos de controle interno e externo para desencadear as suas próprias apurações e as suas correções de atos, então, na via administrativa se resolve muita coisa, ou na via do controle externo. E a ação civil pública, normalmente, ela é iniciada, então, pelo Ministério Público, que, pela Constituição Federal, tem uma função essencial à justiça, e ele tem essa legitimidade de tudo que tem a ver com interesse coletivo, difuso, e com legalidade e com dano a patrimônio e a interesse público. A ação civil pública tem uma característica, também, de medida de urgência para evitar, pode ser pedido com a petição inicial que se evite a assinatura de um contrato administrativo que decorre da licitação, paralisar uma licitação, que será prejudicial ao interesse público, ao dinheiro público. Tem uma medida, então, de caráter urgente, pedida ao juiz, para evitar que o dano aconteça, e o fogo, então, não é de particular. Quando o Ministério Público pede, ele não pede algo em favor de particular. Ainda que um particular tenha chegado até ele, essa notícia do particular, até a Procuradoria da República, a Procuradoria da Justiça do Estado, ainda que chegue a notícia a ele, o interesse não é o particular, a base não é o interesse do particular sendo defendido dentro da ação civil pública. A base da ação civil pública é o interesse da coletividade. Então, a ação civil pública é iniciada pelo Ministério Público exatamente porque ele é defensor da coisa pública em geral. Ele não está defendendo nenhum ente, assim, como o Estado, a União, o Município, não é isso. Ele está defendendo a coletividade e o interesse da sociedade. Então, ele tem essa função específica. A ação civil pública não serve para transportar o interesse privado que alguém tem para dentro dela. Tem que ter o foco em preservar dinheiro público, inclusive mostrar o dano. Ele tem que enumerar ao Ministério Público qual é a legalidade, qual é o dano. A ação tem os mesmos procedimentos de produção de provas, de atos de processo civil normalmente. E ela é uma ação que, às vezes, é mais complexa, é mais demorada, porque realmente ela permite produzir tudo quanto é prova de testemunha, de documentos. Mas a questão mais básica não é uma ação para particulares, é uma ação com foco na coisa pública. É isso. Fica, então, a visão de que existem diferentes ações com diferentes legitimados, diferentes características, para o controle dos atos de licitação pública. Cada um com suas particularidades, com o tempo e modo que devem ser usadas, inclusive pelas pessoas corretas e dependendo da situação concreta que se define uma ou outra. Agradeço a sua atenção e espero rever-los no próximo programa. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet.